Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso. Gente, tô passando aqui no começo do vídeo o Rapidex pra avisar vocês que hoje vai rolar uma tag de perguntas de ou nunca, tá? Polêmica e sem cortes, tá? Então a galera não sabe e vamos ver o que vai dar. Partiu! Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso, gente! Então fica aqui com mais um vídeo no canal. Sou com essa galera aqui maravilhosa. Sou com mais Bianche. Não esquece. Virgínia Fonseca, Itaúã e Ana Moscou. E eu. Exatamente. É isso aí. E hoje meus amores nós vamos fazer uma tag polêmica. Nossa. Um eu nunca polêmico. Só vai sair verdade daqui, né? Sempre. A gente só trabalha com verdade. Só sinceridade. Só verdade. Só verdade, só verdade. Ainda bem que todo mundo aqui conhece, todo mundo. Isso aí, todo mundo é amigo. Se mentir, vai falar, entendeu? Porque eu sou a esforça. Se alguém vir com miguezinha aqui, eu vou falar assim, ó, vou jogar na roda. Eu também. Eu vou jogar na roda, porque eu sou dessa. Porque eu sou dessas dois. Isso aí. Então é isso, meus amores. Já começou deixando o quê? Muito like nesse vídeo aqui. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal pra ele enxergar uns dois milhões. Tá quase. Tá beirando ali, tá quase. Vai lá. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Não, tá. Calma, pulga, pulga, pulga. É isso aí. Atrasou, atrasou. Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem os vídeos aqui. Isso aí vem de novo na segunda, quarta e sábado, às 7 horas da noite, meus amores. Tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Segue lá. Vai lá, dá uma seguidinha, stalkeadinha, que nós stalkeia de volta. E é isso aí. Agora vamos acompanhar esse vídeo. Eu pedi, inclusive, tá, as perguntas pra galera lá no Instagram. Eles me mandaram. A galera do Instagram gosta de prazer. E eles são dedicados. Eles são dedicados. Eles mandam um trem, mano. Pesadíssimo. E é isso aqui, ó. E agora vamos lá. Vou começar com a primeira pergunta. Nossa, eu olhei e tem um rio de perguntas. Ah, são várias, são várias. Calma lá. A gente só fala eu nunca, levanta. Eu vou falar assim, eu nunca fiz xixi na roupa. Se você já fez, você vai ter que levantar a mão. Vixe, mané. Eu entendi. Ah, não, fica com a mão de apagar. Se você fez, você levanta, entendeu? Ah, entendi. É isso aí, então tá. Primeira pergunta é. É do Trevo Moscone, tá? Eu nunca fui a uma festa sem ser chamado. Caraca, vem pra todo mundo. Eu já. Agora penetrasta, penetrasta. Mas o que acontece, não é literalmente assim. Porque sempre tem amiga que convida. Daí a pessoa te convida, mas você não foi chamada. Você é amigo do amigo. Eu já fui numa festa que eu não fui convidada e nem meus amigos. Como assim? Só entrou no domingo. Só entrou. Será que é o sexo de 15 anos? Ah, mentira. É, o sexo de 15 anos, gente, todo mundo já tinha tipo 18 e tal. Aí tinha nada na cidade pra fazer, a gente foi, desceu na festa da menina. E foi. Aí ela foi de todo mundo, ela deixou entrar só eu. Aí eu entrei lá sozinha, falei, ai, não vou ficar aqui não. Não vou ficar fazendo sozinha. Se você não tem comido e vocês vão embora. Não, eu me lembrei. Você não pegou os salgadinhos pra salgadinhos? Não, eu saí, fiquei lá fora mesmo. Depois da festa, depois de uns 30 minutos, a festa acabou e foi todo mundo pra fora. E o que importa é a companhia. É, você pode estar assim, aqui na casa, você vai acompanhar a companhia boa. Tá ótimo, é isso aí, amiga, também gostei disso, ó. Mas eu sempre fui desse jeito aí mesmo, tipo, um amigo chamou e eu fui, e é isso aí. Tá, a próxima pergunta é... Nossa, pessoal, eu nunca fiquei com alguém que eu nem sabia o nome. Olha, gente. Você levantou. Vocês não? Não. Como assim? Eu nunca me... Acontece. Eu nunca fiquei nem com um rapaz que eu conheci, tipo, no dia... Vocês nunca foram pra carnaval de Salvador? Esquisito. Não tem pressão não, né? Esquisito, carnaval de Salvador. Eu não sei o tempo agora, mas não aconteceu nada disso, não. Eu não. Caraca, mas, ah, acontece, pô, né? Não, eu nunca fiquei nem com pessoas, tipo, ah, pela baladinha agora, eu conheci agora, fiquei. Não. Você já conheceu comigo isso um dia já, mas assim, não. Enfim, falou. Agora... Tô me julgando, tô me julgando. Não, amiga. Tô me julgando pelo pensamento, eu tenho certeza. Tô me julgando, amiga, jamais. Eu tô bem quietinha, cara. Tô me julgando assim. Ó, ó. Não dá nem crescer as desearistas, ó. Ai, eu vou nem falar nada. Mas, ó, a próxima pergunta é... Eu nunca postei em diretos para o crush. Nossa, eu... Ah, todo mundo sabe isso. Se tivesse 10 mãos, eu ia mandar para... Pô, tá aqui no story, tá aqui no story. Tá aqui no story. Postei no story aqui, ó. A todo momento. Eu postei uma muito boa, que é assim, ó... Hoje. Hoje. Não trate como tapoeira quem te trata como pote de sorvete. Vamos levar para a vida, gente. Ficou sopô agora, hein? Eu senti... Não te trate como pote de sorvete. Não trate como tapoeira. Tapoeira não... Ah, dá para o replay aí. Deu uma bugada, mas ok. Tá bom, tá bom. Tá, pronta para a próxima? Tô. Tô sem vontade de espirrar, parece. Tá, é... A próxima é... Eu nunca fui tão sincera a ponto de me arrepender. Fui sincero, né? Nossa. Aí o tempo todo da minha vida. Eu também. Eu já ensuei como grossa daí. Também. E falei demais. Falou muita. Ah, mas tipo assim, quando eu vejo que eu me arrependi, eu peço desculpa. Então depois... O importante é isso, né, gente? Porque tem gente que faz as burradas da vida, mas não se arrepende. Não é. O orgulho... Gente, o orgulho mata, tá? Enfim. Obrigada. Não! Não, amiga! Eu nunca mandei sincera pra minha amiga do lado. Acabou? Você acabou de falar que quando você se arrepende, você pede perdão. Sim. Pede por favor. Mas o pior é quando a pessoa faz e não pede perdão. É verdade. Mas é que eu sou orgulhosa também. Mas eu também sou orgulhosa. Quando eu erro, eu realmente sei que eu errei, eu peço. Isso aí. Eu sou muito orgulhoso também. Você também é orgulhoso? Muito. Ah, nunca percebi que você seria tão orgulhoso. Mentira. Imagina assim, ó. Tá. A próxima é, eu nunca fiquei com mais de quatro pessoas em uma noite. Caraca. Quatro. Quatro é noite, né? Quatro nem... O Taiwan! 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 Essa mão é voltada aqui! Taiwan! O Taiwan tá aqui. Que vergonha, ué. Mas acontece. Não pode mentir. Taiwan! 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 Tem uma comida japonesa que chama Taiwan. Taiwan. Sério? É verdade. Mas não é verdade. Tá. A próxima pergunta é... Nossa. É chinesa. Não, é que tem... Hã? Gente, eu te senti uma coisa. Eu pedi a palavra, Taiwan. Do quê? Chinesa. É chinesa. A comida não é japonesa. Ah! Valeu. A discussão montou pra comida e a gente vai falar lá na frente. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Tá. A próxima pergunta que agora é da Sibeli.almeida.79. Ponto. Ela perguntou, eu nunca senti ciúmes de uma amiga. Mas como assim? Eu sou um pouco ciúmes das vezes. Tem ciúmes da amiga. Mas como assim? Tipo... Eu nunca... Não, eu já tive, mas não é aquele ciúmes, nossa, ela tá com fulana... É, não é assim. Eu tenho ciúmes quando acontece alguma coisa e a pessoa não me conta, tá? Já volto falando já. Isso aqui foi direto. Foi, foi direto pra você. Exadíssimo. Oh my God! Eu sou muito estranha. Tem na minha cabeça que a pessoa tem que me falar todos os acontecimentos da vida dela. É? Então eu também vou falar a mesma coisa, tá? Quer que eu sou outro na roda? Mas você não é assim. Como assim não é assim? Você não tem ciúmes disso? Eu tenho sim. Eu sinto muito quando você não me conta as coisas. E o pior é que eu sei, mas ela... Mas enfim, ó, já falei. Ela tá querendo brigar aqui. Não vou falar mais nada não. Tá! Subacão! Vai! Você levantou a mão? Não, eu não. Ah, eu não sei. Eu tenho. Ah, ela é a plena. Ela é a mais velha. Eu não tenho ciúmes. Zero ciúmes. Você não tem em mim também? Então... Eu tenho, mas sim. Mentira, vocês falam que não tem. Mentira, é aquela coisa. Ah, é. Nada de paz. É, não é aquela coisa. Eu fico brava tipo um dia, mas depois passa. Só dou uma foto no Instagram? Só selecione o Instagram pra não ficar vendo certas coisas. Sei, sei. Tá. Agora a próxima pergunta é... Jennifer ponto... Ninguém deixou falar. Se empolgar ali. É... A próxima pergunta é... Jennifer ponto zero ponto. Perguntou. Eu nunca tive uma amizade colorida. Ah! Não, tô zoando. Não tive não. Já teve? Já teve. Não, não tive nada. Fala a verdade. Você foi famoso. Hummm... Tá de miguezinho, hein? Não, não tive. Não, não tive. Você já? Não. Ah, o Thao levantou a mão. Eu tô coçando a vida. Ele te deu um gelo. O que que ela falou? Mas não... Ele não te deu um gelo. Não sei se vocês vão ver. Não, não. Não, não. Depois eu corto essa parte. Não. Tá bom. Não, não. Foi não. Agora aqui. Thao levantou a mão. Pinta a mão levantada, pô. Eu tava morrendo aqui. Thao, a sua cara tem amizade colorida. Com certeza é a sua cara. Acontece. Tudo acontece. Aconteceu, trupecou ou aconteceu? Aconteceu. Ele trupecou, cara na amizade colorida. É, velho. Não, mas quando era mais criança... Quando era mais criança? É. Hoje em dia nem amizade eu tenho, é só colorida mesmo. Credo, é isso. Pesado, não é isso? Pesado, mas é isso. Sei. Tá bem estranho esse negócio. Tá. Tá. Aquela parte do gelo, melhor votar mesmo. Do gelo. Vai. Agora a próxima pergunta. E fica cantando gelo. Eu nem canto mais essa música. Já superei. Faz 84 anos. Mas ok. Ó, a próxima pergunta é... Da Brenda.Maria. Eu nunca tive um rebem. Eu nunca tive um rebem. Ó, chique ela. Remember. Remember. Cara, eu já tive Remembers também. Eu também. Vem todo mundo. Quem nunca teve um Remembers? Quem nunca teve um Remembers? Não. Puta, ele já respondeu todas as coisas. Não, vocês estão vendo que o negócio tá feio pro lado. Mas velho, você é safadão. Não, é bem vivido. Eu não. Você é safadão. O negócio é essa, ó. 16. Ah, para de migué. Enfim, a idade dele não é muito mais idiota. Entendeu? Eu não tenho cara de 16? Tem. Tem não, hein? Tô obrigada. 16,5 assim, cara. Muito obrigada. De nada. Eu acho que você até tá errado nas baladas. Sou super. Eu tava com certeza. Você é sim. Você já foi junto comigo. Tá, a próxima pergunta é... Da... Niqueli. 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 Uma coisa assim. É... Eu nunca fui expulsa de algum lugar com as minhas amigas ou amigos. Eu já do shopping. Mentira. É sério. Velho, eu juro. Eu tinha acho que... Minha mulher tá ouvindo. Mas aqui... Eu tinha acho que 12 anos aí que a gente tava fazendo muita madeira no shopping. Mentira. E aí, gente, eu fui expulsa. Caramba. Caramba. Do shopping. Não foi expulsa, mas a gente falou assim, ó, vocês tão fazendo muita bagunça e tal, não sei o que, não sei o que, daí... Sai. Deu ruim. Caraca, eu nunca fui expulsa não. Eu já fui expulsa de sala, mas... Ah, de sala também? É. É. Mas é que eu tinha um grupinho no colégio que a gente era terrível, velho. De local. Nossa, a gente gritava, a gente berrava. De local. Não façam isso, tá? No público, tipo shopping. Pra quem é de Londrina, eu acho que vai lembrar da época da Ana Moscone, então, do Catói. É. É. Gente, quem mora em Londrina sempre tem o negócio do Catói lá, que a gente ficava zoando. É o cantinho dos modinhos. Cantinho dos modinhos. Que que isso? Eu não sei. Ah, eu vou lá, amiga, pra ficar zoando. Os adolescentes, vai lá e fica... Onde? É coisa dos shoppings. É coisa do BK. De jovens, amigos. De jovens, tá? Agora vamos para a última pergunta. Finalmente, a humilhação já ficou... Já deu tempo de vídeo, né, produção? Ok. Ok. Vamos pra última, então, né? Tá bom, tá bom. Tá, tá bom. Manda uma boa. Tá, vou mandar uma boa. Deixa eu ver aqui. Mas cuidado, porque eu teria que estar feio pro meu lado. Vou pegar uma boa pra você pegar uma boa. Nossa, uma boa. Nossa, eu tenho aqui... Então pula. Nossa, eu tenho aqui que eu... Tá, eu vou... Eu vou coisar essa. A Luana... Luanda... Underline Borges perguntou. Tem algum ranço de algum famoso? Ranço? Ranço. Famoso. 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 Eu tenho, mas assim, não vou citar nomes, né? Sou obrigada a me dizer. Sério? Aham. Eu tenho, porque essa pessoa me irrita. Eu acho que é uma pessoa que não é de bom caráter. Eu sei quem é? Sabe. Ai, já sei quem é, então. Tem um ranço? Eu acho que sim. Não sei. Fala rapidinho. Não era famosa. Não? Não era. A pessoa é assim? Não é. Eu não acho. Eu não acho, mãe. Vocês nem sabem o que eu tô falando. Não é que sabe. A pessoa que sabe é que isso. Mentira. Olha só. Enfim, ninguém tem. Eu não tenho, não. Eu nunca. Não. Eu sou famosa, não. Famosa pra mim é famoso. Eu não tenho ranço, porque eu nem conheço gente famosa. Não. Imagina que não. Mas eu quero que eu mais conheço. É, eu tô fazendo graça, velho. Eu tô fazendo graça. Se eu conhecer a Virginia Fonseca e a Ana Moscone são bem famosas, mas fora ela. É, eu tô fazendo graça. E a lesbia não quer essa também. Ó, meus amigos. O negócio é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui da seguinte forma. Com a minha cara frustrada. É, com essa cara de pastel. Por quê? Porque esse vídeo é sem cortes. Ah, vai que não. Ou você. É, então assim. Ah, calma que não. Acho melhor não. Claro que não. Que acha melhor não? O vídeo já tá gravado. Vai ser isso. Não é não, Tony? Fala aí. Nós combinamos. A gente combinou. Eu já fiz a intro antes. Eu acho melhor não. E você não tem que achar nada. Você tem que ficar quieta. E você falou os trem também. Falei da Laís. Daís também tá, ó. Aqui levantou mão. Amizade colorida que não quer confirmar. Tô bem de amizade. Mas não tô de boa. Essa Laís é de boa então deixa. Não tô de boa não. Eu acho que tem certas coisas que não sou pôr no Moscone. Ah, vamos ver então na hora que postar o vídeo. Já se assiste, tá bom? Tá bom. Mas enfim. Todo mundo tem aula de pastel. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito, muito, muito like aqui. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal. Se você não for inscrito, compartilha com as amigas. A amiga, tá? Manda lá no grupo do zap. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Pra vocês não perderem os vídeos aqui. Sabe? Sabe? Sete horas da noite. Segue a gente lá no Instagram. E é isso. Ó. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Nossa. Corte a rosa.